Startsu Mandela, não tem jeito, é se eu vou ter que rebolar O baile funk aqui estrala todo final de semana Lá na rua Adriana, aonde ela não se acanha E vem jogando a bunda, balança, balança Vem jogando a bunda, balança, não vem piranha, não vem Vem jogando a bunda, balança, balança Vem jogando a bunda, balança, não vem piranha, não vem Vem jogando a bunda, balança, balança Vem jogando a bunda, balança, não vem piranha Tem bailão na 17, hoje eu tô tranquilão, o que tem? Tem bailão no berga, hoje eu tô tranquilão Vem com a bunda no chão, no chão, no chão Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Aquele jeitinho, meu parceiro O baile funk aqui estrala todo final de semana Lá na rua Adriana, aonde ela não se acanha E vem jogando a bunda, balança, balança Vem jogando a bunda, balança, balança Vem jogando a bunda, balança, balança Tem bailão na 17 hoje eu tô tranquilão O que tem? Tem bailão no Berga E hoje eu tô tranquilão Vou com a bunda no chão, no chão Vou com a bunda no chão, vou com a bunda no chão Cabo num chave, cabo num... Cã way no chave, cabo num chave, cabo num chave... Cabo num chave, cabo num chave, cabo num chave... Cabo num chave, cabo num chave... Here the GEO show, don't you rap... Aquele jeep tú me passer... Opa! 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 Opa!